Pois então, o título que eu coloquei aí no Twitch é algo que eu queria aprofundar, nós falamos já no programa hoje sobre isso e eu queria aprofundar com vocês aqui no Twitter. Nós tivemos inclusive uma convidada, nossa colunista, nossa comentarista de infraestrutura, hoje veio falar de política. Aliás, tudo é política, infraestrutura também é política, mas hoje ela veio falar sobre a política francesa, que acaba sendo a brasileira também, que é a Patrícia Vauquier. Ela veio falar com a gente sobre a prisão temporária decretada ontem contra o ex-presidente, o ex-chefe do Estado francês, Nicolas Sarkozy. Levaram ele num instituto em francês que se chama Gardavue, que seria traduzido no nosso direito como a prisão temporária, que é aquela da instrução criminal, em que você leva a pessoa para tomar o depoimento dela e para colher provas. E é algo esquisito, porque o Sarkozy, esse processo já é antigo, vem há muito tempo, já depois, várias vezes, não haveria por que decretar a prisão temporária dele para tomar o seu depoimento. Ele já deu o depoimento diversas vezes, sempre compareceu, está muito bem assessorado juridicamente, não teria sentido nenhum. Então, a gente, mais uma vez, viu um golpe jurídico-mediático, um uso político, uma instrumentalização política da justiça e da mídia com finalidades políticas claras. Por quê? A França passa por um momento gravíssimo em que o Emmanuel Macron, que é o presidente da finança internacional instalado no Palácio de Eliseu, a partir de um golpe político-mediático-financeiro, ele foi cobrir extensivamente a campanha francesa no ano passado, inclusive com a ajuda da Patricia Vauquier, e nós dois identificamos isso. Houve ali um consórcio formado, nada novo para quem é brasileiro, vocês vão ver, um consórcio formado pela grande mídia, que é um cartel também, a grande mídia francesa pertence a grandes grupos financeiros, não existe mais famílias donas de, assim, até tem como acionista majoritário, mas o acionista majoritário na França, desses grandes grupos de comunicação, são todos grandes grupos financeiros que atuam em outros setores e querem projetar o seu poder na política através da mídia. Então, todos os grandes veículos da França hoje pertencem a grandes grupos, eles formam um cartel de forma a pautar a opinião pública e adotando aquilo que a gente já conversou no programa, que é a tática da pinça. Então, vai pela direita, os veículos de direita, mas também os de esquerda também são controlados por esses grandes grupos ou interesses, de forma que eles conseguem moldar o debate para onde eles querem. E aí, com isso, eles sequestram o debate público e a opinião que não entra nesse eixo aqui, ela é silenciada. Então, o de esquerda também entra no esquema, mesmo parecendo uma oposição, que nem a gente fala aqui no nosso caso brasileiro, da oposição entre o PIG, o partido da imprensa golpista, e aquilo que o Wellington Calazan chama de globosfera, que é a suposta globosfera progressista, mas que só vive de repercutir o que a Globo fala dizendo que o que a Globo falou está errado. Então, essas pessoas defendem que fazer contraponto, e aí eu boto muitas aspas, a grande mídia é A, a Globo falou A, então a gente vai falar menos A. A Globo falou que tal coisa é boa, a gente vai dizer que é ruim. Isso não é contraponto. Contraponto é a Globo falou A, eu vou falar B, C, D até o Z. E isso é o que a gente procura fazer no Duplo Expresso com a nossa busca ativa de criar a nossa pauta, em vez de pegar a pauta da Globo e falar Não, está errado, não é isso não. Não, vamos criar a nossa, não vamos ficar presos, vamos sair da pinça. Porque parece que a perna é de esquerda, mas a perna está cooptada por lá. Então, quando você vê aí o programa, ou blogs supostamente progressistas, que vivem só de repercutir o que a Globo fala, falando ao contrário, eles estão aceitando a pauta da Globo. Então, eles estão levando o debate midiático para o campo que a Globo quer. E a gente não, a gente denuncia a manipulação da pauta. Então, a gente faz uma meta-leitura do noticiário e a gente traz as nossas pautas, trazendo aí os grandes pensadores do Brasil, Marilena Schaui, trazendo o embaixador Samuel Pedro Guimarães, Luiz Gonzaga Beluso. É isso, a gente tem que trazer os nossos, e a gente lançar nossa pauta. Por que a gente vai jogar no terreno que eles escolhem e que é favorável a eles? Por que a gente vai ficar falando de violência pública, em vez de falar de pré-sal, de entrega do nióbio? Não, a gente não pode cair nessa armadilha. Quero falar de homem pelado em museu. O que é arte? Homem pelado em museu é arte ou não é? Não, não, não. Quero falar do pré-sal, quero falar do nióbio, quero falar da destruição de direitos, da CLT. Isso é fazer a nossa pauta. Não ficar seguindo a deles para ficar falando o contrário. É isso que eles querem. E tem muita gente na Globosfera que joga esse jogo. No Duplo Expresso, não. Tenho certeza que a gente não vai jogar esse jogo. A gente vai jogar o nosso jogo, inclusive, que é Lula até o fim. Lula de A a Z até as últimas consequências. Porque esse pessoal da Globosfera que joga essa tática da pinça junto com o Pique fica nessa coisa. Ah, e o plano B? Os caras lá falam, ó, o Lula vai ser preso. E a gente fala, e aí que? E a Lula tem um de ideia e o plano B? Não, não, não. A gente fala, é Lula de A a Z. Junto com a presidente Glaze Hoffman e junto com as bases do PT que não aceitam o plano B de bola nas costas. Não só bola nas costas do Lula, como bola nas costas das bases que só querem Lula. E também ao B de bancos. Nada disso. Não. Então, vamos até o fim com isso. Sujeito a críticas, a ataques, mas a gente vai até o fim com o presidente Lula correspondendo aos anseios da maioria, não só da base do PT, não. A maioria dos brasileiros. Os brasileiros querem isso. E eu acho que teve um problema aí no sinal. Parece que congelou. Bom, enfim. Ah, não. Acho que está continuando. É só um problema aqui no Hangouts. Acho que não tem problema, não. Então, é isso, gente. Isso é só uma introdução. Eu acabo fazendo essas pequenas digressões para mostrar que na França é muito parecido. Por isso que eu vi com tanta atenção. Eu não tinha interesse. Eu não tinha interesse propriamente na eleição francesa. É claro que eu me interesso pela política em geral no mundo. E é um país aqui do lado. Inclusive, eu vejo muito mais a televisão francesa do que a Suíça. Porque é uma qualidade excepcional o sistema de TV pública da França. Mas o que eu queria dizer? Eu assisti com especial interesse porque eu sabia que aquilo ali, no sexto sentido, me falou que isso vai ser importante para o Brasil. E não teve outra. Isso ali está servindo de paradigma para outros lugares, mas também para o Brasil. E aí a gente ficou... Ah, estão falando aqui, estão me confirmando que está normal. Beleza, é só um problema no Hangouts, na geração, mas aí continua. Então, vamos seguir aqui, tentar manter esse vídeo de João muito longo. O pessoal fala que eu sou aprendiz de Fidel Castro. Quem dera. Ô, meu Deus. Não sou nem de longe, não tenho nem de longe o talento do Fidel Castro. Talvez só a tendência é falar demais. Mas toda a fala do Fidel Castro, até quando ele fala quatro horas e meia, são quatro horas e meia imperdíveis. A minha, se eu começar a falar mais de quinze minutos, a pessoa vai ficar, ô, o que é isso e tal, então tem que me conter. Mas então, um sexto sentido me falou que a eleição francesa seria fundamental para o Brasil e eu cobri, mesmo não tendo muita leitura. Isso é uma crítica que eu vou fazer aí a você que está me ouvindo. Eu sempre pensei, poxa, o público de esquerda, o pessoal politizado, que vai gostar de saber de coisas em outros países, que nada. Você quer derrubar o nível de leitura do seu blog, escreva sobre política internacional. Para a minha surpresa, eu sempre lendo jornal, eu li economia, política nacional, política internacional. Sempre, assim, eram as minhas preferidas. Não, o pessoal não curte, o pessoal só quer saber de falar da pauta do dia do Brasil, o que está tendo no Congresso, o que não sei o quê. Aí você vai, sai um pouquinho e aí eles não têm... Mas isso não é culpa só de você que está assistindo, não. É culpa da nossa imprensa e dos nossos analistas. Porque eles acostumaram você, que está me vendo, a não dar importância para fazer paralelos. Porque eles querem manipular a cabeça, formar, então não. Vamos manter eles aqui com a bitolinha, vendo? Que é mais fácil de controlar. Em vez de permitir a você ver outras experiências políticas em outros países, porque aí você aprende, fala, hum, aconteceu aquilo lá, não é interessante. Vocês acham que se a gente tivesse, por exemplo, seguido no Brasil a experiência da Argentina com o Menem, teria sido tão fácil para o Fernando Henrique fazer o que ele fez? Se soubesse como é que acabou lá o Fujimori, que foram antes, né? O Carlos Salinas de Gortari no México. Será que se a gente tivesse sabido a fundo essas experiências, o Fernando Henrique conseguiria ter feito o que ele fez? Ó, o cachorro até se animou. Luna, Luna, silêncio, filha. Fala de Fernando Henrique, a cachorrada aqui fica louca, porque elas são socialistas. Eu falo, né? Eu não sou revolucionário, sou social-democrata, mas as minhas cachorras, elas são são trotsquistas essas cachorras. Fala Fernando Henrique, começa a lateção aqui. Mas então, aí, então é isso, eles não querem que a gente aprenda com os erros de fora, as experiências, para a gente evitar o mal no Brasil. Então agora, de maneira nenhuma, eles querem que a gente saiba e discuta o que ocorreu na França. Porque a França foi um ensaio porque eles querem fazer no Brasil, de criar o Macron fake, né? Tentaram com o... O Dória foi o primeiro de querer se fazer de Macron, não tem nada a ver. E olha, eu devo dizer isso, já disse isso aqui. Assistir o que o Macron fez na França, embora fosse contra mim, porque eu sabia desde o início que mesmo vindo do Partido Socialista, o cara era um cavalo de Troia, era um filtrado, plantado pela direita, ele veio do sistema financeiro, trabalhava para o banco Rothschild, que é o grupo financeiro maior do mundo, a família inteira Rothschild, estava lendo aqui um texto dizendo que eles administram 500 trilhões de dólares em ativos. É uma coisa... Controlam todos os bancos centrais do mundo, uma coisa fabulosa e ele veio desse pessoal. Isso é de esquerda aonde, minha gente? Onde que isso é de esquerda? Enfim, aí eu sabia que o cara era um cavalo de Troia, mas eu olhei, então nunca me enganou, eu sabia que era de direita. Eu falava, bom, isso aí não é o que eu apoio, tanto que eu apoiei abertamente na eleição francesa o candidato do Partido Socialista, que apesar do Holand, que era o presidente socialista, ter sido péssimo, ter sido um neoliberal, tanto quanto Sarkozy, se não mais, quem ganhou a prévia justamente porque as bases se divorciaram desse governo, que não era nada socialista, as bases elegeram no primeiro turno, assim, acachapante, 60, entre 60 e 70%, Benoit Amon, que era um candidato da esquerda, muito bom, uma pessoa com talento, sensato, ele era o candidato certo na hora errada, porque o partido estava queimado, mas enfim, ele aceitou o desafio, foi para o sacrifício, continuou admirando ele, mas ele, então ele era o candidato que eu apoiava e não o Jean-Luc Melanchon com muita gente da esquerda, um bom candidato, Melanchon, ele tem alguns problemas, ele é muito sectário, ele é muito, um pouco autoritário, então isso é um problema para ele que queria, causou problemas para ele durante a campanha, mas é um, é um, assim, um orador, os franceses chamam de tribuno, você dá um microfone para o cara, é imbatível, inclusive, na reta final da campanha eles ficaram apavorados porque estava perigando ele e não a Marine Le Pen, que é o adversário ideal para ir para o segundo turno, que nem o Bolsonaro, eles estão mantendo o Bolsonaro porque eles querem que o candidato do PSDB, o chuchuzinho, que é ruimzinho, então assim, bom, para ele eleger esse chuchu, só colocando ele contra um dragão do mal, um espantalho no segundo turno que é o Bolsonaro, então o Bolsonaro, a direita está mantendo ele e ainda não caçou, porque eles têm aí, estão guardados na gaveta, tem um processo lá para tirar o Bolsonaro que nem eles querem tirar o Lula, mas por enquanto eles estão mantendo porque é o adversário ideal para ir ao segundo turno com o picolé de chuchu, então eles querem tentar fazer essa dobradinha, porque é a mesma coisa, a Marine Le Pen é o sonho de consumo de todo mundo no segundo turno, ela sempre tem uma votação alta, mas ela tem um teto, o pessoal chama de teto de vidro aqui na França, que ela não consegue quebrar, que é a resistência a ela, então eles sabiam assim, quem for com a Marine Le Pen para o segundo turno está eleita, e aí no final começou, teve uma disparada do Melanchon, ele ficou cabeça a cabeça com a Marine Le Pen para ir para o segundo turno com o Macron, e aí começaram a bater nele, ele fala, não, ele é o Chaves francês, ele é o aprendiz de Chaves, ele quer bolivarianizar a França, aí eu falei, não é possível, capa de jornal gente, estou falando sério, olha que ridículo, falando que ele ia trazer o bolivarianismo para a França, eu falei, não é possível, eu atravessei o Oceano Atlântico para não ter que ouvir mais essas baboseiras, e vou ver que bolivarianização na França, começaram isso e tal, e no final conseguiram fazer a Marine Le Pen passar, e lógico que o cara deu um passeio e foi eleito, porque como eu dizia, o grande orador, ele faz tiradas fantásticas em debate, ele ia, nossa, ele ia traçar o Macron em debate, coitado, não ia sobrar nada do garoto, então eles conseguiram evitar isso, mas como eu dizia, foi esse consórcio que se uniu, da grande imprensa francesa, os institutos de pesquisa fraudando opiniões ao longo de toda a campanha, dizendo, Macron dispara, e aí quando tinha qualquer revés do Loeffer, que era usado contra todos os outros candidatos contra o Macron, isso que é importante ver, na França não foi só contra um candidato o Loeffer, o Loeffer foi usado contra três candidatos, eu já vou falar brevemente sobre isso, mas enfim, aí quando tinha alguma coisa, sempre é, que nem no Brasil, o Loeffer, é parceria dessa grande mídia com o judiciário engajado, então o judiciário fica alimentando o pessoal com as notícias, e aí fica fazendo novelização, igual o Brasil, cada dia um desdobramento novo, o Deltan Dallagnon uma vez falou que a tática da Lava Jato é igual ao do joguinho Candy Crush do Facebook, que é fase, 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 para ficar sempre no notícia, a mesma coisa na França, cada dia tinha uma notícia nova, aí, 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 e para desgastar o pessoal, e aí eles fizeram isso contra a Marine Le Pen, foi a primeira que era o alvo, disseram que ela, ela tinha, ela fraudou, que ela desviou recursos, ela era uma eurodeputada, ela era uma deputada no parlamento europeu à época, aí, sabe qual era a acusação? Ela, eu, não tenho nenhuma simpatia pela Marine Le Pen, ela é terrível, ela é a cara do fascismo na França, só que, é que nem o Bolsonaro, tem que ficar de olho no uso que a direita quer fazer dela, essa direita da finança internacional, mesma coisa, o Bolsonaro é útil para eles querem usar para ser o derrotado no segundo turno, era a mesma coisa na França, e aí, qual era a perseguição que eles usavam para deixá-la ali com a coleira, com a rédea curta? Falavam o seguinte, você recebe a sua verba de gabinete lá em Bruxelas, que é a sede do parlamento, mas a senhora está pegando a sua verba de gabinete, em vez de usar em Bruxelas, contratando assessores que trabalham em Bruxelas, você está contratando assessores na França, então, você está desviando o dinheiro da União Europeia para usar na França, não falaram que ela pegou para comprar roupa, para fazer reforma na casa, não, falaram que ela pegou para usar na França, em vez de usar em Bruxelas, ela falou, ora, mas todo mundo sabe, eu sou contra a União Europeia, então, eu vou pegar o dinheiro da União Europeia e usar para fortalecer a União Europeia? Não, vou pegar o dinheiro que eles roubaram da França e vou voltar para a França e trazer meus assessores para trabalhar na França, então, assim, é uma acusação ridícula, porque essa proposta, ela foi eleita para fazer isso, então, assim, é uma questão ridícula e todos os eurodeputados, são mais de 700, todos fazem isso, a única que foi acusada e que foi investigada no parlamento europeu por fazer isso foi a Marine Le Pen, aliás, ela e o pessoal do UKIP, que são o pessoal que é contra a União Europeia no Reino Unido, que capitaneou a campanha do Brexit, então, assim, o uso político dessa investigação no plano europeu contra o pessoal que é contra a União Europeia ficou claríssimo, mas aí a França era uma investigação da União Europeia, mas aí a França encampou e ficou usando isso, desviou o recurso, desviou o recurso para dar manchete, mas vamos falar que ela não meteu no bolso, ela usou para contratar assessores na França na pauta que ela elegeu, que era ir contra a União Europeia, essa foi a primeira. Segundo, Sarkozy. Sarkozy é muito popular na direita francesa, mesmo depois do governo se manteve, ele unificava o eleitorado de direita e eles não queriam, porque eles queriam abrir espaço para o menino Macron do mercado. O Sarkozy, mal ou bem, teve vezes que ele se opôs aos Estados Unidos, ele não tinha uma aliança automática à agenda da finança global, ele tinha um projeto geopolítico que era mais, mais ainda naquela tradição francesa do golismo, ele vem do partido de Gaulle, mais independente, entendeu? Ele vendia os armamentos dele pelo mundo aí, fez a parceria com o Brasil, você acha que os Estados Unidos gostaram da parceria que o Sarkozy fez com o Lula para construir submarino nuclear? De jeito nenhum. Então, o Sarkozy não era tão confiável quanto o menino do mercado Emmanuel Macron, tem que eliminar ele. Aí vieram com essa história de financiamento de campanha, que ele recebeu 5 milhões do Gaddafi, não sei o que tal, que teve, nós somos do Brasil, as acusações eram de um ridículo, era assim, eleição na França é muito mais barata que no Brasil, então uma pessoa consegue fazer um orçamento de campanha com 5 milhões de euros. Imagina no Brasil, o Brasil dá 200 milhões de reais. Mas o, aí falando que teve um comício que ele fez e que aí as contas, tipo, a verba que era para pagar a comida foi faturada por fora, uma coisa assim, sei lá, 10 mil euros, uma coisa ridícula, mas assim, novelizando, aí junto com a mídia, a justiça capturada, foi uma sessão do judiciário que foi criada pelo François Hollande, ele chama, é a vara de crimes financeiros, mas que na verdade é só para investigar corrupção, com muitas aspas, nós do Brasil sabemos como é que essa investigação de corrupção do Estado, mas que só vai contra os inimigos, então foi contra Marine Le Pen, foi contra o Nicolas Sarkozy, casado com a mídia, todo mundo pegando, aí era aquela coisa, o Sarkozy ia marcar um evento de campanha, aí eles marcavam para o mesmo dia a humilhação dele, que era ex-chefe de Estado, e lá, ter que compulsoriamente fazer depoimento na França, na polícia. Marine Le Pen, está num momento de ascensão da campanha dela, bota ela para ser humilhada lá, indo na polícia depor e tal, e aí conseguiram com isso, tinha prévias na França para decidir o candidato, com esse desgaste de imagem conseguiram que o Sarkozy, que era líder em contexto da direita, era o presidente do partido, inclusive, ficasse em terceiro nas prévias, com esse pessoal martelando essa história dele. Aí o cara que entrou na direita, que foi o François Fillon, que ganhou, no segundo turno das prévias, ganhou a indicação do partido, como é que foi? Ele era um cara que construiu a carreira dele com esse tema da moralidade da administração pública, se chama François Fillon, e também ele é muito ligado àquelas bases na França católicas atrasadas, pessoal que foi contra o casamento gay, que é contra o direito das minorias, um pessoal terrível aí. Nossa, eu tenho vergonha como católico dessa franja católica da França, que é uma das coisas mais atrasadas que tem. em termos religiosos, teológicos. E aí, esse pessoal, ele era desse tipo, ia com eles, foi com eles nas marchas contra o casamento igualitário, o casamento gay, eles levantaram, que nem no Brasil em 2010, o Serra trouxe o que tinha de mais atrasado na política, naquela história do aborto, o Fillon fez a mesma coisa, trouxe esse pessoal contra o casamento por tudo, esse pessoal, esse bando de zumbi ficou solto aí até hoje, importunando a vida do país. Mas esse pessoal, a gente sabe, esse pessoal é super engajado e super coordenado, né? Então, os caras pegaram isso e conseguiram eleger ele, mobilizar as bases e tal. E aí, com essa situação, o Fillon ficou com essa marca e falou, ai não, então o Sarkozy tá nesse coisa de corrupção, corrupção, vamos pegar, vamos botar no Fillon. E aí, ele ganhou a indicação. Só que, claro, gente, na política, todo mundo vai ter um conflito, uma coisa, e aí, por uma coisa ridícula, aí começaram de novo, o Loeffer contra o Fillon, porque eles não queriam o Fillon. O Fillon era de direita, era neoliberal, mas ele tinha um pecado para os Estados Unidos, para a finança. Ele era amigo do Vladimir Putin, ele não queria guerra com a Rússia, não, ele queria relação boa com a Rússia, porque ele falou, tá maluco? Eu vou entrar na guerra com a Rússia? Não vou fazer esse jogo dos americanos aqui na Europa, não. Então, o cara era próximo, ele falou, não, isso aí não tá bom, não, a gente precisa botar o Macron, que é o menino do mercado, o menino dos Estados Unidos, vamos destruir esse cara também. Aí foi o terceiro Loeffer contra ele. Começou essa história, aí acharam uma coisa ridícula, que ele empregou por dois meses a filha no gabinete, ele falou, ai, é nepotismo. Aí depois, uma coisa que ele recebeu de presente de um empresário, um terno. Falaram, ai, é corrupção, é conflito de interesse, corrupção. Aí, a mulher dele conseguiu um emprego numa revista, como crítica literária. Falou, ai, ela só conseguiu, porque o cara é amigo dele, então, isso aí é influência e tal. Bom, essas foram as acusações contra ele. Uma pessoa com uma vida pública de, sei lá, 40 anos, ex-primeiro-ministro da França, ele foi primeiro-ministro do Nicolas Sarkozy durante todos os cinco anos do governo Sarkozy, queimaram ele com um terno, um emprego pra filha de dois meses e um emprego pra esposa como crítica literária. Imagina se no Brasil isso ia tirar um voto de quem quer que fosse, mas na França foi o suficiente. Aí, abriram uma avenida pro menino dos Rothschild, Emmanuel Macron, ganhar, e chegar aí pra fazer o programa que ele quer. Então, o Lawfare agora, com essa nova, ai, ai, por que que tem a ver? Porque agora, o Emmanuel Macron tá com esse programa duríssimo, né, de neoliberal, ele quer privatizar as ferrovias da França, ele quer passar uma lei pra acabar com o estatuto de funcionário público dos ferroviários, quer transformar eles em trabalhadores comuns, que agora é quase precário, né, com esse novo código trabalhista que ele aprovou por decreto. então, ele quer usar isso pra essa prisão do Sarkozy, com esses aliados dele da juristocracia, dessa classe do judiciário engajada na política, combinados com a mídia, falando, não, o pessoal tá falando aqui, os ferroviários tem muito apoio e eles podem parar o país, porque na França todo mundo anda de trem, então é um sindicato muito forte, tá resistindo, prometeu que vai até as últimas consequências na luta pra proteger o serviço público de transporte, que não deve atender uma lógica de mercado, todo mundo sabe disso, ele tem que ter o planejamento público, então, eles falam, não, a gente vai lutar, eu quero lutar, então, como a gente tá perdendo na batalha da opinião, vamos criar aí um boi de piranha, aí ele falou, manda prender o Sarkozy, como assim, o cara já tá aí há dois anos depondo no processo, os caras decretam prisão temporária pra tomar depoimento depois desse tempo todo, o cara já foi depor várias vezes, é só pra fazer manchete e aí que a relevância pro Brasil, pra dessacralizar a imagem dele de chefe de estado, não, olha aí, o cara chega de camburão pra ficar preso dois dias pra prestar depoimento, então, ele que é amigo do Lula, nada é coincidência, tudo isso, então, a França tá fazendo o test drive do que eles querem fazer com o Lula, querem humilhá-lo, dessacralizar a imagem dele como grande liderança, como chefe do estado, não, é um bandido, olha aqui, tá preso, chega de algema pra prestar depoimento, então, muita calma, já aconselhei aqui, vou repetir, eu acho que o presidente Lula não deve jogar esse jogo e dizer, ah, tô pronto pra ser preso, não, 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 o presidente Lula deve seguir, usar todos os meios que tiverem à sua disposição pra não ser separado da sua base, que é isso que eles querem, eles querem que a base fique acéfala, no dia seguinte, comece uma briga interna no PT, pra ver quem vai suceder e tal, eles jogam com isso, que fique perdido e eles consigam com isso jogar a gente do despenhadeiro, não, o presidente Lula tem que ficar ao nosso lado e usar tudo que for, resistência, cordão humano e, na minha opinião, ele deveria ir pra uma embaixada, ficar liderando, assim como o Emmanuel Zelaya em 2009 lá em Honduras ficou liderando, fazer comício, ele dentro da embaixada o pessoal em volta e fazer comício, pra mim o Lula tem que fazer a mesma coisa, ficar e ameaçar, o STF tá com essa reviravolta e por isso também, porque se o Lula usar esse instrumento de humilhação internacional do golpe e ir pra uma embaixada, eles vão queimar o filme dele, então Lula tem que usar isso também, eu não acho essa coisa de ser preso não, ele tem que continuar ao nosso lado na luta, porque Lula é a nossa única chance de vencer a invasão que o Brasil sofre por meio de um ataque híbrido, então é isso que eu queria dizer pra vocês, meus amigos, a França tá fazendo o test drive do que eles querem fazer com o presidente Lula, nós não podemos permitir, nós do Duplo Expresso, vocês que estão nos ouvindo tenho certeza, nós somos Lula de A a Z e como disse a presidente Glaze Hoffman, até as últimas consequências, mesmo, é isso meus amigos, até amanhã.